Como parcelar a fatura do seu cartão da Will? É isso aí! Sérgio, eu preciso parcelar a fatura do crédito do meu cartão Will. Então hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso aí. Como você pagar uma parte e parcelar o restante da fatura do seu cartão Will. Então acompanha aí que eu vou mostrar o passo a passo para vocês agora. Vamos lá! Bom pessoal, então vamos lá no passo a passo de como parcelar a fatura do seu cartão Will Bem. Então eu já vou entrar aqui no aplicativo para mostrar para vocês o passo a passo. Eu vou dar um toque aqui no meu aplicativo da Will Bank. Espera ele abrir aí. Bom, o meu está aqui com a digital, né? Que a minha senha eu coloquei a digital, então vamos lá para acessar a conta. Bom, então está aqui galera. Acessou a minha conta aqui, olha, do Will Bank. O que acontece? Olha, para que você entenda. Olha, aqui já tem aqui os dados da minha conta, né? Pessoal, e aqui está a minha fatura fechada, né? Como que você vai fazer para parcelar a sua fatura? Você vai clicar aqui na fatura fechada, olha, você dá um toque. Está vendo? Então está aqui o valor total da fatura e ele já mostra aqui o pagamento mínimo. É isso aí, tem um pagamento mínimo que você pode fazer aí para você poder parcelar o restante, certo? Tá, então como que você vai fazer? Você vai colocar aqui, olha, em pagar. Olha, você vai clicar em pagar. E aí, pessoal, ele vai vir para esse outro campo, olha. Lembrando que para você fazer essa operação, a sua fatura precisa estar fechada, ok? Senão você não consegue. Então, olha, pagar com o boleto, parcelar fatura. É isso aí, está vendo aqui, olha. Parcelar fatura. Então você dá um toque aqui em parcelar fatura. E aí ele fala algumas coisinhas aqui. Você coloca continuar. Você coloca continuar, continuar. Vai indo. Só que depois se você quiser, você dá uma pausa e lê direitinho. Apesar que se você for fazer, você vai vir aí também, né? Então parcelar fatura. E aqui, pessoal, olha, ele pede para colocar o valor da entrada, ok? Esse valor da entrada, lembrando que o mínimo é esse aqui, ó, né? E o máximo é o quanto você tiver aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar, por exemplo, aqui, olha, um valor de entrada. Vamos ver se eu tenho. Eu nem sei se eu tenho isso na conta. Eu acho que tenho, tá. Então, ó, coloca o valor da entrada, coloca em continuar. Vamos lá ver o que vai acontecer, ó. Então ele coloca aqui, ó. Agora escolha em quantas vezes quer parcelar o valor, né, restante. No caso, ficou faltando esse valor aqui, tá? Lembrando, pessoal, que o valor parcelado, ele sempre vai ter uns juros, ok? Então, se você parcelar aí a sua fatura, o valor que você parcelar vai ter os juros. Então, aqui você pode escolher a quantidade de vezes. E você observa que aqui, olha, né, já tem os juros, ok? Então, mas isso é normal do parcelamento. Então, você escolhe aí um dos parcelamentos e aí você dá um toque, né? E aí ele fala aqui, ó. Ele dá mais umas opções aqui, ó. Revisão do parcelamento. Então, ele mostra aqui, tal, tal, os dados e tudo mais. E aí você vem aqui no final. E aí tem aqui, ó. Li e concordo com todas as condições. Então, você marca essa caixinha aqui e coloca aí em continuar. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não toquei. Continuar. E aí ele pede aqui a sua senha de quatro dígitos. Vou pôr a minha aqui. Espera um pouco. Vamos lá, só falta uma. Pronto. Agora eu vou colocar em continuar. Bom, vamos lá então, pessoal. Então, ó. Colocou a senha pronta. Então, ele coloca aqui, ó. Oba! O parcelamento foi solicitado com sucesso, ok? Então, tá aí, pessoal. Então, já tá aí o parcelamento. Agora você pode colocar aqui, ó. Visualizar boleto de entrada. Então, você dá um clique aqui. E aqui, ele põe aqui, ó. Na verdade, ele gera um boleto, né? Ele não... Eu até achei que ele tiraria o valor direto da conta. Mas ele não tirou. Mas tá aqui, olha, né? Você pode copiar aqui os números do boleto. Você copia aqui o código de barras. Faz o pagamento do boleto de entrada. E aí, acabou, pessoal. E a partir daí, você já parcelou a sua fatura do Will Bank, ok? Então, fica essa dica aí pra vocês. Caso você precisa parcelar, tá aí o passo a passo. E com certeza você vai conseguir. E lembrando que aí no canal tem várias outras dicas sobre o Will Bank e muitos outros bancos, beleza, pessoal? E qualquer dúvida, manda nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí